O Paraná desembarcaram ontem à noite em Foz do Iguaçu, os irmãos do outro adolescente brasileiro morto nesses ataques de Israel. Um deles, Mohamed Abdalla, de 16 anos, conversou com jornalistas e se emocionou bastante ao contar detalhes do que presenciou. Ali, Kamal Abdalla tinha 15 anos, vivia no Líbano junto com o pai, Kamal Hussein Abdalla, que era libanês e tinha nacionalidade paraguaia. A gente vai direto ao Paraná agora com o Lúcio André, que está com a gente ao vivo, para trazer os detalhes. Bom dia para você, Lúcio. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que nos acompanham. Os familiares do adolescente de 15 anos morto nos bombardeios de Israel, no Líbano, já estão no Brasil depois de conseguirem sair do país do Oriente Médio. Os irmãos Ali, Kamal e Abdalla chegaram ontem à Foz do Iguaçu, no Paraná, para encontrar a mãe. O irmão de Ali, o Mohamed Abdalla, de 16 anos, conversou com a imprensa nos embarques no aeroporto. Ele se emocionou ao contar os detalhes da cena que presenciou ao perder o pai e o irmão. Estava eu e o meu irmão e o meu pai. A gente foi ajudar ele a trabalhar. E a gente escutou o primeiro bombardeio lá em Sohmur. E o segundo foi na nossa frente, na montanha. A gente pediu para o meu pai para a gente fugir. Ele só queria terminar de encher a água lá dentro para trabalhar. Caiu tudo, nem vi mais nada, não consegui mais respirar. E tirei as pedras de mim e fui ver meu pai, estava no chão, morto. Eu não conseguia achar meu irmão. Gritava o nome dele. E as pessoas do Malazos mortas, eu não achava ele. Foz do Iguaçu abriga a segunda maior comunidade libanesa do Brasil. O Brasil fica atrás apenas de São Paulo. Muitos vieram atraídos pelo comércio do Paraguai. Mas alguns familiares ainda vivem no Líbano. É o caso da advogada Alissara Alifaz, que mora em Foz do Iguaçu. Mas tem parte da família vivendo sob intenso bombardeio. Minha avó e meus tios, além de primos, da parte do meu pai, que é libanês. Por eu ter vivido, minha família ter vivido essa experiência de perto, eu imagino que deve estar sendo muito pior agora. Porque o conflito está sendo muito maior. Segundo a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, estima-se que cerca de 5% da população brasileira seja de libaneses ou descendentes. São quase 10 milhões de pessoas, praticamente o dobro da população do próprio Líbano. Obrigada, Lúcio, pelas informações. Quando a gente ouve um relato desse em português, ele fica ainda mais impactante. A gente sabe que é longe, que é outra cultura. Mas quando a gente ouve o relato em português e sabe que atingiu brasileiros, não deveria ser assim. A gente deveria ter essa empatia automática. Ser humano é ser humano. Mas quando vem em português e a gente ouve isso, tirei as pedras de cima de mim, gritei o nome do meu irmão e não encontrei, achei o meu pai morto, e aquele choro compulsivo, é de arrepiar, fica ainda pior.